E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago um episódio pra vocês de uma série aonde eu vou ensinar vocês a ir para o mundo do Aerobrine E dessa vez eu estou aqui junto com a nossa que não é mais vesguinha, a Duda Oi! Ô mãe, por que você não é mais vesga? Porque eu fiz uma cirurgia pra arrumar meus olhos Ah, assim, ah, tá Então, é exatamente isso Tá bom, é Não dá mais pra fazer bullying Mas é assim, nós vamos pro mundo do Aerobrine, sabe o que nós vamos fazer pra fazer isso? Como? Tá brincando que é uma varinha mágica? Tô É assim, nós faz alá cadraba, alá cadrava Que? Repita comigo, alá cadrava, alá cadrava Olha, desculpa, eu não aprendi a falar árabe Vamos lá, alá cadravas Desculpa, não vai dar não Fala comigo, vamos Alá, 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 varagavás Que isso, isso é uma palavra? É uma palavra, respeita, eu fiz faculdade em Harvard junto com o Harry Potter Ah tá, mas o Harry Potter é só em Hogwarts É mesmo, né? Mas não vem ao caso agora, é isso mesmo Vamos lá, tudo de novo Alá, agravavás Alá o quê? Grafos Grafos Vá, vá, vá Vá, vá Vai ser assim? Vai, vamos tudo junto Alá, agravavás Vá, vá, vá Mô, não vai dar certo o ritual assim Nós não vai pro mundo do Aerobrine Tá bom Vai Alá 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 É, 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 é o Potter ele tem pena de você Mas, enfim, é só, na verdade é só brincadeira, é só bater no baú aqui que pronto É, é, é só pra encher o saco E aqui eu consigo vários itens E sabe o que eu tenho que fazer com eles? Que? Você não sabe? Não Mesmo? Mesmo É, não precisa fazer nada com esse item não, é só enfeite mesmo Ah tá Não é brincadeira Nós saca aqui, ó, nós temos que fazer o ritual secreto Nós temos que tacar um ouro Dois redstone Duas caveiras Uma tocha redstone Soul, sand e atacar fogo Quando atacar fogo é pra criar um portal E se não criar? Eu tenho meus poderes mágicos Tá bom? Nossa Eu sei muito bem o que te faz Deixa eu tacar esse fogo pra lá Porque eu sei que tu insultou com Harvard com Harry Potter Isso, exatamente E agora vem aqui pra trás, amor Nós temos que contar até três Sair correndo e pular nesse portal e pronto É pra nós ir pra lá Tá bom Tá bom? Então vamos lá Um Dois e três Vamos embora Ai, chegamos É isso? Eu é, você esperava o que? Tu não tinha dito que ia ser um encontro romântico? Sim Então Um encontro romântico em um castelão Tá É tão romântico que, ó Primeira dama Não, amor Pode ir pra frente Pode ir, ó Eu não vou cair Ai, é seguro Ué? Ai, tem uma linha aqui Ai, eu tô com muito medo Mas tu falou que era um encontro Tu tá com medo de um encontro? Ué, eu não quero cair aqui e virar churrasquinho Ah, tá Tu não tá me escondendo nada? Não Hum O que? Nada Oxe, eu só não quero virar churrasco É o que? Tá bom Tá doida? Acredita então Não É, ué Agora aqui nós temos que fazer o que? Hum Enfrentar o Aerobrine, né? Pera O que? Tu acabou de falar que era um encontro É, um encontro Só que nos encontros tem obstáculos, não é mesmo? Não Não, mas no meu tem Isso aqui é teatro, amor E é teatro A gente vai interpretar Não é nada de verdade Claro, nossa Não assim que eu não saiba como a Nair vai sair daqui agora Mas isso não vem ao caso Quê? Como é que a gente vai voltar pra casa? Eu não sei O que? Tu me chamou pra um lugar Cheio de lava E não sabe como voltar pra casa Sério isso? É Tá bom O que? Mas olha só Pode dar tudo certo Pode dar tudo errado Mas é Não, não Pera Nós temos que usar Ah, não Você já Viu? Você já pressentiu É isso mesmo Nós temos que usar O que nós temos que usar, amor? A estratégia do cavalo marinho A estratégia do cavalo marinho Exatamente Não vai funcionar Claro que vai Ó, é o seguinte Qual que é a estratégia do cavalo marinho? Cavalo marinho Você fazer peixe pra não puxar carroça Exatamente Nós agora se faz de mal Pra não morrer Qual que é a salvagem de mal, amor? Faz aí Banca malzona Eu não sei ser mal Mas tem que saber Mas eu não sei Que nem tipo agora Agora eu quero Mas assim ela vai morrer E chorar e chamar minha mãe Nós vai morrer Vai Mas eu sei fazer mal Eu sou mal Tá Eu vou andar igual mal Vai me proteger então Nossa, eu tô muito mal E aí Nossa Malzão Vai Isso vai ter que me proteger Sou muito mal Olha eu andando como mal aqui Nossa Que malvado Eu vou ir me dar zona de mal Sou muito mal mesmo Olha lá meus colegas maus Teus colegas maus? É, isso aqui não vai colar, né, mãe? Não Não, né? Eu sabia, sabia Mas não precisa tentar, né? Então A gente vai ter que ir na cara e na coragem Eu não tenho coragem Eu não tenho cara Quê? Não, vamos fingir de mal Porque eu sou mal Chegar com meus colegas é igual mal Tu vai me proteger então Mal fala Acho que mal fala assim, né? E aí, mano, bruxa É Eu sou mal É, realmente não tá Não tá com nada Ela tá batendo em mim Realmente Ai Meu Deus Como é que nós matas esse trem? Nossa senhora Ai, socorro Mata Morre Morreu Vambora Ai, meu Deus Olha o tamanho daquele treco lá Meu Deus Ele tem um pau gigante Ah, não colou bem Mas tudo bem Realmente assim É, mãe É verdade Olha aí Meu Deus do céu Taca a palavra Meu Deus Nossa Morreu um Nossa, mas isso é um grandão, mãe Ah Reza a lenda que quanto maior Mais a queda Isso aí Eu avisei, bruxa E água mole e pedra dura Quem avisa amigo é Vambora Ah, tá O que? Água mole Vou botar esse ditado muito na minha vida Sim, amor Você nunca ouviu esse ditado? Água mole e pedra dura Quem avisa amigo é Ai, meu Deus Nossa, me deu uma paulada Sai fora, maluco Então Morreu Ainda bem, né? Oh, que troço doido Que lá na frente Tem uma bruxa Não, mas tem um quadrado Girando também Tem um quadrado Não, não tá vendo Tem um... O que? Desculpa Eu... Eu arrumei a minha pesquice Mas ainda tá meio ruim O que que tá falando? Desculpa Tô louca Não sei mais de nada Tchau Não, volta pra cá Tá doida Você vai pra lá Eu nem sei onde eu tô mais Ah, vamos fazer Também não sei Tu me chamou pra um encontro Mas é um encontro legal Vai dizer que não Ih, lá vem a bruxa de novo Ih, mas não só ela Vem um quadrado também Ai, meu Deus Sai Azedo Desculpa, te bati Não me bate Não me bate Não, eu vou cair Ai, quase cair Nossa, eu quase virei churrasquinho Você quer que eu vire churrasquinho? Não Então Ai, meu Deus Morre, bicho Meu Deus Meu Deus do céu Alguém traz uma picareta Pra não quebrar essa pedra Não pensei nisso Sai Meu Deus Isso é impossível Isso aqui não morre Isso aqui é o chafão? Não Eu vou Cadê o Ariel Brine? Cadê o Chuchu? Ó, nós temos que conversar com ele Tá, não vamos irritar ele não Isso nós irritar ele Como será que dá a senhora ao Brine? Será que ele é do jeito que todo mundo fala mesmo? Como é que nasceu o Ariel Brine? Oi? Como é que nasceu o Ariel Brine? Ah, sei lá Todo mundo diz que ele é um cara normal Com um olho branco Ué? Muito estranho Vamos ver, né Como é que ele é de verdade Será que é lente de contato? Oi? Será que é lente de contato? Ah, ele pode ser cego também Ah, verdade É um bicho de futebol do bom Ah, se ele for cego Ele não vai ver só feiura Não é mesmo? Que? Eu não sou feia Eu vou embora Como? Como você vai embora? Eu vou me tacar na lava Mas você vai virar churrasquinho Ô, amor Eu tô brincando É brincadeirinha Olha só Vocês querem um ovo cozido? Eu quero Tenho certeza Ué Tá aí um fogo embaixo E um ovo em cima Estão fazendo ovo cozido Como que eu pego esse ovo? É isso, meu Eita Não fui eu Não fui eu Eu não fiz nada Vamos embora Pega aí seu ovo, amor Não Eu não fiz nada Eu não quebrei o ovo da Ariel Brine Mas eu fiz de novo Olha Eita Eita Tem um dragão Que eu impressou a mim Olha que bonitinho Será que ele quer ser meu amiguinho? Tá, ele não quer ser nosso amiguinho Então, acho que não Porque tu tá batendo nele Não, mas é que é assim Pra educar, né? Ah, tá Nossa, é assim que se educa Ué Não é assim? Desculpa Não foi assim que eu te eduquei Ah, mas é verdade Ah, mas claro Você fala assim Ou você me ajuda Ou eu te espanco Ah, eu não tenho escolha Mas eu não te eduquei assim Eu não vou assim Fala assim Não fala nada É, você fala que vai arrancar meus olhos Ah, claro Falei isso Tá, você falou quase isso Aham Falei o que então? Alguma coisa muito parecida Não Não Ah, então eu não sei o que você falou Ah, meu Deus do céu Mas cadê esse Herobrine? Então, eu tô achando que ele não existe Ah, mas eu queria conversar com ele Ele pode ser um cara legal Vai que ele é um cara muito amigo Realmente Vai que ele é um tiozinho legal Não sabe, né? Tem um jeito que é o castelo dele Ele pode dar uma grana É, o castelo dele é bem grande, né? Né? Ele podia dar uma grana E um bebê dragão E um bebê dragão pra nós sair daqui Exatamente Ou então pra gente ter estimação É Também Mas como a gente vai criar um dragão em uma cidade? A gente dá um jeito Ô, mas você já parou pra pensar A gente fantasiou ali de cachorro Calma Se tem bebê dragão Quer dizer que tem a mãe dragão Então Ainda bem que a gente não chegou na mãe dragão Mas nós tá matando os filhos dela Como é que ela vai ficar? Se saber disso Ela não vai saber Tá bom, mas eu acho que eu Ah, então Tudo bem? Eu acho que nós achamos a mãe dragão Então, mas dragão foi ela Não fui eu não Foi você que matou Eu não fiz nada não Eu nem espada na mão tem Eu tenho uma maçazinha Eu alimentei os bebês dela É verdade Tá, agora ferrou Azedão Ô, por que tem um cara de saia lá na frente? Adorei aquela saia Eu quero ela Tu vai ter que me dar uma saia daquelas Eu espero que aquele não seja aerobrado Mas tudo bem Não vem ao caso agora Ai, meu Deus Me ajuda aqui Me ajuda aqui Meu Deus Nossa Senhora O tamanho desse bicho Então, eu acho que assim Ela descobriu que matou as crianças Ah, fi Mas as crianças são bestas Por isso que eu matei Por que que são bestas? Sei lá Uma besta é uma palavra legal, não é mesmo? Realmente Pô, não chega tão perto daquele treco lá Ele tá com um tridente Vem pra cá, amor Vem pra cá É o capeta É o capeta Não, vem pra cá Vem pra trás Esse dragão vem aqui em nós Eu não sei Eu quero saber que bicho é que ele lá Não sei Eu sei que eu adorei essa dele É muito da moda Eu espero que não seja aerobrado Senão minha infância foi uma mentira Por que? Ué, todo mundo falou que aerobrado Era um bicho mal Das trevas trevoso Era isso e aquilo E eu chego aqui É um cara com uma saia Ai, meu Deus É ele mesmo? O aerobrado usa a saia Não, amor Me ajuda Vamos matar ele Eu quero essa saia Não, calma Tem que matar o dragão Primeiro Ai, ele tá me atacando Tem que matar o dragão primeiro Eu tô tentando Ai, meu Deus Esse dragão não morre nunca, não? Né? Come maçã Morreu Ah, ele morreu Tá, agora só tem Esse aerobrado é engraçado Não tem como levar o aerobrado Animais a sério não Eu acho que nós Acho que ele tava em algum desfile E nós atrapalhou Ué, ele tava se arrumando pro encontro Tu me chamou pro encontro Aí, ó Ele tá mó bonitinho Vamos pra luz E aqui pra não ver ele direito Acho que ele tá muito bravo Ai, meu Deus Tá, vamos matar ele só aqui Caraca, mano Que coisa mais doida Isso aqui parece até um sonho Não é possível que o aerobrado Ser desse jeito Como assim o aerobrado usa a saia? Que doideira é essa? Mas tudo bem Tipo isso Eu nunca imaginei o aerobrado em essa saia É Coisa doida, né? Eu vou matar ele Eu quero essa saia Achei ela muito bonita Ah, mas sabe o que ele vai te dar? Talvez ele fique mó bravo Ah, não quero nem saber Do eleito por direito Pois Ué, mas esse aqui não morre também, né? Esse bicho, né? Pô, amor de Deus Né? Morre o aerobrado Morre logo aí, fi Eu quero ir embora pra casa Aí, morreu Morre aí, rapidinho Ué? Acabou Tá, e agora como é que a gente sai daqui? Ih, boa pergunta Eu não sei Eu não sei também Vou procurar alguma coisa aqui Dois Vou me chamar pra cá Ah Não tem saída É Ah, tem um botão aqui Cadê? Aqui, ó Acho que nós ia apertar esse botão na volta pra casa Ah, sim Agora que eu vi que tá bem escondido É Bem escondido, não é mesmo? Então Realmente, olha Então vamos voltar, então Um Dois Treze Ah Uh É Deu certo Ih, o portal quebrou Quebrou? Bom Quebrou Bom, agora você aprendeu, né, amor Como que nós vai lá pro mundo da aerobrine, né? Aprendi Quer ir de novo? Não Ah É, sabe que a aerobrine tava usando saia? Oi? Tava Que coisa doida, né? Né? Eu queria aquela saia Eu também queria Mas é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aqui o like E comenta aí nos comentários Nossa, que legal Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Ok, mas vocês entenderam, né? Diga aí Qual que vocês querem o próximo Qual portal Que vocês querem aprender Porque nós vai a busca Pra aprender a fazer E nós faz E traga aqui pra vocês É isso aí Não esquece de me seguir nas redes sociais Está tudo na descrição O esquecinho vai nessa Falou E fui